Música Vamos começar usando o jogo americano vermelho Eu tenho uma ótima dica para quem não tem É só ir na papelaria comprar EVA, que é uma borracha E cortar em retângulos para fazer o seu jogo americano Música Coloque louças e taças que acompanhem a cor que você escolheu para sua mesa Música Para dar um toque bem fofinho, peguei uma botinha para guardar os talheres e os guardanapos Música Para completar, um toque delicado com um sininho natalino Música Para o segundo arranjo, peguei uma espécie de pluma de natal Não sei muito bem o nome disso Coloquei dentro de um vaso e fiz um arranjo com peças que guardei da decoração antiga da minha árvore de natal Música 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 Música